Gamboa, Kelly Silva. Dás ou não cinco estrelas a Mel Gamboa? Bem, isso é... Zero. Não dá cinco estrelas a Mel Gamboa. É a primeira pessoa, atenção, a quem Kelly Silva não dá cinco estrelas. Cinco estrelas. E o telespectador está-se a perguntar porquê. Porquê? Porque eu acho que a Mel, às vezes, é um pouquinho emocionada daquilo que ela pega e diz. A Mel não mede o que vai falar para os outros. Ela acaba usando mais palavrões, incentivando as pessoas nas redes sociais também a fazerem o mesmo. Dizendo palavrões, 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 palavrões. E eu acho que quando se tem que chamar a atenção a alguém e quando você acha que é amigo, ou quando você acha que alguém fez algo de errado, você deve expalmar as coisas da melhor maneira onde não vai ferir. Sensibilidade até porque também tem crianças, às vezes, que vão falar um bocadinho. A verem. Muito bem. E dos comunicados que a Mel fez para outras pessoas... Foi ofensiva. Foram muito, mas muito ofensivos. Muito bem. Então dou até menos que zero. Menos que zero. Até a próxima.